O governo estando próximo, ouvindo a nossa população, nós temos uma chance de acertar ainda mais nas nossas decisões. Por isso, essa é a segunda reunião do governo na área que eu faço. Vocês sabem que eu assumi o governo de São Paulo há uma semana atrás e como novo governador de São Paulo, mostrando essa forma ainda mais próxima de governar da nossa população. Muito obrigado por estar encaminhando para a nossa cidade um trator e vários implementos. Capivari agradece. Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto